Boa noite a todos. Nós, Neento, Núcleo de Estudo em Entomologia, gostaria de dar boas-vindas e agradecer a presença de todos em nosso evento webinar Ecologia de Insetos Aquáticos. Desde já a gente agradece a participação da Thais e também do Sandro pela disponibilidade de estarem aqui hoje com a gente. Pessoal que está aí no chat, pessoal que está participando, né, que vocês possam deixar aí de onde vocês são, né, de qual universidade vocês são, deixa aí no chat, vamos interagir nesse evento de hoje. E lembrando que ao longo das palestras, as perguntas, elas podem ser deixadas no chat e no final nós vamos fazer essas perguntas aos palestrantes. Então, você pode estar deixando aí a sua pergunta ao longo da palestra, nós vamos estar anotando e no final, no momento da discussão, nós vamos retomar a sua pergunta. Então, para iniciar, nós vamos começar com a professora da Thais, Giovana Pelegrini. A Thais, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras, mestrada e doutorada em Ecologia aplicada pela Universidade Federal de Lavras da Universidade Federal de Lavras também, e atualmente ela é pesquisadora bolsista e pós-doutorado pelo programa de pós-entomologia aqui na UFLA. Ela está na área de Ecologia, com ênfase em Ecologia de Amigos Subterrâneos, principalmente nos seguintes temas, comunidades de invertebrados terrestres, insetos aquáticos e taxonomia de caráter. Hoje vai iniciar a palestra intitulada Ecologia dos Insetos Aquáticos em Cavernas. Seja bem-vinda, Thais, a palavra é com você. Obrigada, gente. Cumprimentar o Leandro, obrigado pelo convite, pessoal da Neento, especial Pedro, né, que me fez o convite. Queria saber se vocês querem que eu deixe a câmera ligada ou desligada, como é que vocês costumam fazer? Pode deixar ligada. Ligada? Tá. Eu vou compartilhar minha tela, então. Vocês estão vendo aí? Para mim ainda não chegou. Vem, me avisa quando aparecer. Será que... Deixa eu ver, então. Peraí. Vou sentar de novo. Faltou eu permitir aqui. É, aí... Agora vai, né? Isso, agora vem. Certinho. Certinho? Tá certinho. Gente, então, obrigada pelo convite. Meu nome é Thais Jovenino Pelegrini, né? E eu fiquei especialmente feliz de poder ministrar essa palestra, porque eu, embora esteja associada ao programa de entomologia, eu conheço muito pouco as pessoas da entomologia, porque eu fico no prédio da Ecologia Florestal. E, hoje em dia, o meu projeto é vinculado à entomologia, porque eu estou trabalhando com taxonomia de carábides em caverna. Vocês devem estar se perguntando, então, por que eu estou trabalhando aqui, ministrando uma palestra de insetos aquáticos. Na minha trajetória acadêmica, durante o meu doutorado, eu trabalhei, foi justamente com esse grupo, em cavernas. E, ainda hoje, eu atuo dentro desse tema, inclusive em ambientes de superfície, não só dentro de caverna. Então, quando eu fui convidada para falar de insetos aquáticos, eu preferi falar de cavernas, porque acabou que foi o tema que eu estudei um pouco mais e me sinto mais confortável em falar aqui para vocês. Então, para começar, como a gente está trabalhando, a gente vai falar sobre ecologia, e a gente está nesse núcleo de estudos em entomologia, não necessariamente todo mundo tem familiaridade com o que é ecologia. E uma definição muito rápida é que ecologia é a ciência que estuda os fatores que determinam a distribuição e a abundância dos seres vivos. Essa definição é de Krebs, de 1972. Então, para a gente estudar ecologia de insetos aquáticos em cavernas, a gente precisa entender um pouquinho de quem são esses insetos aquáticos e um pouquinho do que é o ambiente cavernícola em si. Então, tomando por base os insetos aquáticos, eles compreendem um grupo megadiverso, que podem ser encontrados em grandes abundâncias em determinados ambientes aquáticos. e eles são muito estudados também, porque muitos deles compreendem insetos aquáticos bioindicadores de qualidade de água. De forma geral, costumam ser os efemerópteros, os plecópteros e os tricópteros, que são os chamados EPTs, que são esses bioindicadores de qualidade de água, porque eles possuem pouca tolerância às alterações antrópicas do ambiente. Então, eles costumam ser encontrados mais em condições de referência, que são aqueles riachos não alterados, em que se tem a condição pristina, mais próxima possível do que seria a condição natural, sem alteração humana. Enquanto outros grupos, já são indicadores de má qualidade ambiental, são encontrados em grandes abundâncias em riachos alterados, como, por exemplo, os quironomídeos, que alguns deles possuem alterações fisiológicas que lhes permitem tolerar muitas alterações em ambientes muito poluídos. Eles também são importantes, formam importante elo em cadeias alimentares, e eles possuem diversas funções ecológicas, como, por exemplo, a fragmentação de matéria orgânica, tornando-a disponível dentro da cadeia alimentar. Possuem grande especificidade por micro-hábitats, alguns são encontrados preferencialmente em locais de corredeira, outros em locais onde se tem uma piscina, um local mais profundo, em bancos de folhas associados a troncos, então eles possuem uma distribuição espacial muito específica, de acordo com as características do micro-hábitat. São encontrados em diversos tipos de ambientes aquáticos, desde ambientes lênticos, como lagoas, ambientes lóticos, que são de água corrente, como grandes rios, riachos e até corredeiras. E por que não no ambiente cavernícola? Esse aqui é um grande rio que percorre uma caverna no Laos, para vocês terem uma ideia da extensão, do tamanho, da dimensão dessa caverna e desse rio, aqui tem um caiaque, um pequeno caiaque com duas pessoas, para vocês verem que ele é bastante grande. Mas existem diversos tipos de ambientes aquáticos dentro das cavernas, que vão desde esses grandes rios, esses riachos de menores proporções, de pequena ordem, de primeira ordem. Existem também os ambientes lóticos, assim como nos ambientes epígios, de superfície. Existem os lagos, às vezes lençol freático, que acaba acessando as cavernas, que são águas paradas, esses lençóis freáticos, e até pequenas poças. Esse aqui são exemplos, esses aqui são espelhotemas, chamados de poças de travertino, em que você tem esses pequenos represamentos de água, onde se pode encontrar vida. No entanto, embora tenha essa diversidade de tipos de ambiente aquático nas cavernas, as cavernas impõem uma série de restrições ecológicas à sua colonização, principalmente no que diz respeito aos insetos aquáticos, porque muitos deles possuem suas fases imaturas, larvais, aquáticas e as formas adultas, aladas e terrestres. E é difícil você ter uma forma alada em um ambiente cavernícola, porque o ambiente cavernícola é totalmente escuro. E dentro dessas características das cavernas, além dessa ausência permanente de luz, eles possuem elevada umidade, temperaturas estáveis, que conferem estabilidade ambiental. Essa estabilidade ambiental pode ser interessante para muitas formas de vida, quando colonizarem um ambiente cavernícola, no entanto, essa ausência permanente de luz impõe uma característica muito restritiva nas cavernas. Quando a gente compara o ambiente de superfície, a gente tem uma infinidade de possibilidades de recursos alimentares, desde recursos provenientes de fora do rio mesmo, pela vegetação nativa, mata ciliar, que acaba caindo folhas, galhos, até insetos que caem no rio, e até fontes que a gente chamaria de fontes autóctones, que são aquelas fontes que são provenientes do próprio rio, matéria orgânica, a fonte de carbono de algas e plantas aquáticas. Enquanto que na caverna, o que a gente tem é um ambiente bastante hostil nesse aspecto. As fontes alimentares são provenientes do meio epígio, em sua maioria, salvo algumas bactérias quimioautossintetizantes, que podem ser base de cadeias alimentares em cavernas, mas de regra, de forma geral, todo recurso alimentar em cavernas é proveniente do meio epígio. Ou rios que carregam esse carbono para dentro da caverna, ou animais como morceiros que defecam dentro das cavernas, ou morrem no seu interior, e acabam servindo de alimento para os animais cavernícolas. E essa série de restrições à colonização do ambiente cavernícola faz com que existam formas de vidas altamente especializadas a esses ambientes. São chamados estigóbios, no caso daqueles organismos que são cavernícolas aquáticos obrigatórios. Eles possuem alongamentos de apêndices sensoriais, como as antenas, alongamentos de apêndices locomotores, como as pernas. São muitas vezes anofitálmicos, não possuem óleos, e alongados e despigmentados. Esse aqui, obviamente, não é um inseto, eu coloquei porque ele possui essas características que a gente chama de características troglomórficas, a morfologia, a vida nas cavernas, muito evidente. Então, eu coloquei ele para ilustrar. E o equivalente à forma de vida aquática obrigatória em cavernas são os chamados troglóbios, que são aqueles cavernícolas terrestres obrigatórios. Aqui a gente vai focar nos estigóbios. Em se considerando os insetos aquáticos, não são muito frequentes, não existe uma riqueza muito grande de insetos aquáticos cavernícolas obrigatórios, até porque, aquilo que eu já mencionei, as formas de vida adultas muitas vezes são aladas. E até 2016, foi quando saiu esse artigo, a única forma de vida alada, que era especialista em caverna, embora não seja um cavernícolas obrigatórios, eram os morcegos. Eles que são capazes de voar dentro da caverna, se orientar por meio da ecolocalização, e as demais formas, de forma geral, eles não possuem asas, uma vez que se tornam cavernícolas obrigatórios. Salvo esse quironomídio, vocês podem ver que a forma adulta permanece com as asas. No entanto, eles destacaram nesse artigo, que foi a descrição desse trogládeos, que foi até a descrição de um gênero novo, atribuíram um gênero novo a essa espécie, possui pernas bastante alongadas e estruturas oculares bem reduzidas, embora tenha mantido as asas. Fora este, a gente tem conhecimento de um plecóptera, considerado troglóbio, ou estigóbio, na sua forma larval. Ele possui estrutura de asas, na sua forma adulta, reduzidas, provavelmente ele não é capaz de voar, e foi encontrado no local bem profundo, numa caverna na Espanha. Tem um outro, que também faz parte dos EPTs, só que neste caso é um tricóptera. Essa espécie nem chegou a ser descrita, isso acredito eu, porque chega a ser duvidosa seu status de ser cavernícola obrigatório ou não. É uma espécie que foi encontrada no Japão, eles disseram que encontraram somente na caverna, só que atribuíram o trogomorfismo, a forma troglóbia deles, somente na fase larval, e disseram que eles tinham estruturas oculares reduzidas. As larvas epígeas, domínios de superfície, já possuem olhos relativamente pequenos, então fica aí a dúvida se essa espécie realmente é troglóbia ou estigóbia ou não. O grupo mais frequentemente que possui mais exemplares de estigóbios, não só no Brasil, mas no mundo, são coleópteros, besouros da família de Ticid. Aqui vocês podem ver uma forma de superfície, ela é um pouco mais escura, possui olhos, enquanto que essas outras todas são formas estigóbias, que vivem exclusivamente em cavernas, então eles possuem ou redução, ou são completamente anofitálmicos, os olhos, em alguns casos, são ausentes, e possuem despigmentação e muito frequentemente alongamento dos apêndices. Essa aqui é uma espécie de Ticid estigóbia de Portugal, vocês podem ver que no riacho a gente não vê nada de matéria orgânica facilmente disponível, então eles possuem especializações para viver nesse tipo de ambiente. E no Brasil, a gente tem somente uma espécie estigóbia descrita, até hoje, que é o Copelatus sessanima, que é um de Ticid também, encontrado em cavernas do Pará, cavernas de minério de ferro, e não é um estigóbio, mas esse aqui é um emítera, não vou me recordar o nome agora, mas são espécies consideradas semi-aquáticos, eles são alongados, possuem redução de estruturas oculares e foram encontrados exclusivamente em cavernas. Então, dadas as características das cavernas e as características dos insetos aquáticos, quando a gente entra numa caverna, quando você tem um gradiente do meio externo para o interior da caverna, geralmente a gente tem uma queda abrupta das espécies de insetos. Então, aqui nesses gráficos, em amarelo, estão representados os insetos aquáticos, em vermelho, uma espécie de... um tatuzinho estigóbio, e em azul, outras espécies estigóbias. Então, assim que você entra aqui, o ponto zero é a entrada da caverna, você tem uma queda bem brusca nessas espécies, e à medida que você vai adentrando, você só encontra as espécies que são mais especializadas a esse ambiente. E o curioso é que nessa caverna aqui, diferente da outra, você encontra espécies de insetos aquáticos até 400 metros da entrada. E isso acontece geralmente quando você tem uma condição em que um rio halogênico, que é um rio que percorre a superfície e entra na caverna sem que haja nenhum tipo de sumidouro, sem que haja uma descontinuidade no rio, havendo um gradiente da superfície para o interior da caverna. Então, peraí que não está indo. O que acontece é que de fora para dentro ocorre esse gradiente e as espécies que ocorrem dentro desses riachos halogênicos ou rios halogênicos acabam sendo uma subamostra do que ocorre no ambiente de superfície. E esses sistemas aquáticos, principalmente os halogênicos, são ditados por padrões espaciais, temporais das comunidades, por fatores ecológicos, da mesma forma que essas comunidades epígeas, de superfície, e esses fatores ecológicos são interações interespecíficas entre espécies, entre indivíduos da mesma espécie ou entre espécies diferentes, seja de competição, de predação. Fatores físicos, pode ser de substrato do leito do rio, a presença de silt, de areia, de matacões. Variações sazonais determinam também esses padrões, principalmente temporais, da comunidade e também fatores geográficos. E junto com todos esses fatores, dentro da caverna, se ainda tem o fator da oligotrofia, que é a falta de recursos alimentares, falta de fonte de carbono dentro das cavernas. E foi justamente avaliando essa questão de recursos alimentares dentro da caverna, que alguns de vocês devem conhecer o professor Marconi, que é lá do SEBS, aqui da UFLA. Ele trabalhou, foi com essa questão de dinâmica trófica em cavernas, durante o mestrado dele, saíram três artigos, e desses artigos que saíram, o que nos interessa aqui para o nosso tema, foi tanto transporte e consumo desse taxa de consumo de detritos orgânicos em uma caverna calcária tropical. E o que foi interessante foi que ele fez esse estudo de dinâmica trófica, eles colocaram alguns litterbags, que são esses saquinhos, dentro do rio, com discos que eles cortaram de folhas, pesaram antes essas folhas e depois, e eles colocaram esses saquinhos no riacho dentro da caverna e também no seu riacho correspondente do lado de fora da caverna. E acompanharam qual que era a taxa de decomposição, onde que essa decomposição era mais rápida, se dentro ou fora da caverna. Viram quais os organismos que se associavam a esses compostos orgânicos, para ver colonização, processamento e decomposição. Então, você tinha aqueles insetos aquáticos que colonizaram, não só os insetos aquáticos, mas também anfípodas, colonizaram esses litterbags e consumiram. E essa matéria orgânica. E o que foi mais interessante é que a taxa de decomposição dentro da caverna foi muito mais rápida, foi muito não, mas foi mais rápida dentro da caverna do que fora. E a gente podia pensar num primeiro momento que dentro da caverna você tem menos organismos, você tem uma subamostragem do que você tem do lado de fora, então você poderia esperar primeiramente uma taxa de decomposição mais lenta. No entanto, uma vez que você tem poucos recursos alimentares dentro da caverna, qualquer recurso que chega ali, ele é mais rapidamente consumido. E até em se tratando de espécies estigóbias, que são os cavernícolas obrigatórios, eles possuem estratégias, adaptações evolutivas para justamente consumir esse recurso rapidamente. Isso aqui é uma salamandra, troglóbia, estigóbia, proteus anguinos. Ele é capaz de estocar em forma de gordura, um alimento que chega até ele, ele consome rapidamente, estoca na forma de gordura e consegue ficar durante anos sem se alimentar. Esse aqui é terrestre, mas eu coloquei porque esse é um besouro, ele possui esse abdômen mais avantajado justamente para possibilitar a estocagem de gordura e aguentar longos períodos de fome. Um outro trabalho muito interessante que foi desenvolvido aqui na UFLA foi pela Vanessa Mendes, ela desenvolveu esse trabalho lá no SEBS e ela avaliou justamente como que essas restrições impostas dentro do ambiente cavernícola influenciam até mesmo no tamanho do nicho ocupado pelas espécies dentro da caverna. Então, ela pegou dois gêneros de elmide, que é um besouro, eterelmes e hexaciloepus, são dois gêneros que ela encontrou tanto dentro, ela mostrou dentro da caverna e fora, e ela fez uma análise que mostrou que esses círculos contínuos representam ambos os gêneros, um representa hexaciloepus e o outro eterelmes, fora da caverna, então a gente tem uma sobreposição grande de nichos do lado de fora, enquanto que dentro da caverna, essas linhas pontilhadas, você tem uma menor sobreposição de nicho. Isso porque em condições em que a competição é maior, a competição por recursos dentro da caverna é bem maior, é de se esperar que as espécies se especializem em micro hábitos distintos, justamente para evitar a sobreposição, permitindo então a coexistência dessas espécies. Ainda pensando nessa questão alimentar dentro das cavernas, essa é a Bárbara Goulart, ela foi minha estagiária durante a iniciação científica dela, ela trabalhou com parte dos meus dados do meu doutorado e ela avaliou os itens alimentares em larvas de tanipodile, que são quironomídeos, a forma aquática é larval, são larvas predadoras e a gente identificando essas larvas a gente viu a ocorrência de ácaros sendo predados por essas larvas e a gente acabou publicando essa nota saindo em 2017 relatando essa interação de predador presa porque embora tivesse relatado essa ocorrência na literatura os ácaros não eram identificados a nível taxonômico mais baixos porque e a gente aproveitou o Leopoldo que é da identumologia trabalha com ácaros para ele ajudar a gente ele foi coautor nesse trabalho e foi interessante a gente publicar essa nota porque a gente viu pela literatura que os ácaros não são presas preferenciais dos tanipodines mas os tanipodines são predadores oportunistas em condições em que eles não encontram suas presas preferenciais eles comem muito outras larvas de cronomídio eles acabam se alimentando de outras presas e no caso das cavernas que não possui aquela grande abundância de itens alimentares à vontade para os predadores ela acabou se alimentando de ácaros e a Bárbara ainda essa mesma estagiária trabalhou ainda com os itens alimentares de plecóptera a gente queria ver quais eram as presas dos plecópteros dentro das cavernas e para nossa surpresa a gente ficou no primeiro momento até frustrada na medida que ela foi abrindo o estômago desses plecópteros ela foi vendo que muitos deles possuíam conteúdo estomacal totalmente vazio que está aqui representado por esse cinza mais escuro somente um dos gêneros que foi o Kempner apresentou algum conteúdo animal no interior do seu estômago aí a gente ficou frustrado em que nós vamos fazer com isso com esse dado e os rios os três rios que a gente estava trabalhando vou falar isso um pouquinho mais para frente eram rios bem preservados é naturalmente de vegetação rasteira no interior somente na vegetação rasteira nesse tipo de ambiente somente na mata ciliar em que a gente encontra maiores adensamentos vegetacionais e de água límpida a gente pensou nossa são a gente tem condições aqui de referência o que a gente pensou então será que os plecópteros que fazem parte dos EPTs aquele grupo de bioindicadores são realmente indicados para se usar como bioindicadores em cavernas de referência aí a gente acabou chegando à conclusão que não porque muitos deles não conseguem se alimentar então eles estão passageiros aí nessas cavernas principalmente essas cavernas alogênicas eles entram e acabam saindo no curso do rio então a gente colocou no artigo que não que eles não seriam interessantes serem usados como bioindicadores de qualidade de água em cavernas justamente porque as cavernas não são locais indicados para eles só um instantinho vou beber uma água bom agora saindo um pouco dessa questão alimentar de nicho e de essa questão trófica dentro de cavernas no meu doutorado eu mostrei esses mesmos três rios que foram o trabalho da da Bárbara e a gente avaliou características ambientais tanto físico químicas da água análise de substrato morfologia do canal e avaliamos como estruturavam as comunidades de insetos aquáticos subterrâneos vou detalhar um pouquinho mais a metodologia que serviu para mais de um artigo que a gente publicou posteriormente a gente dividiu cada um desses três rios em 11 transectos em cada um desses transectos a gente avaliou a fisico-química da água com auxílio de um oriba então a gente tinha parâmetros de qualidade de água como oxigênio dissolvido dissolvido turbidez condutividade a gente avaliou a gente avaliou também nitrato dentro dessas cavernas e nesses mesmos aqui estão representando os transectos nesses mesmos 11 transectos a gente coletou os insetos aquáticos em três subamostras por transecto com auxílio de redes de sander em seguida nos transectos a gente avaliou uma série de parâmetros de profundidade de substrato entre os transectos a gente também avaliou a profundidade a disponibilidade de abrigo para os invertebrados a presença de silt ou não e também verificamos algumas questões relacionadas ao riacho cavernígula como todo como vazão declividade e sinuosidade e o primeiro artigo que saiu foi avaliando justamente como se estruturavam essas comunidades insetos aquáticos dentro da caverna em função desses parâmetros que a gente avaliou e a gente viu que para a riqueza dos insetos aquáticos tanto a profundidade quanto a disponibilidade de abrigos eram muito importantes em aumentar a riqueza desses insetos a disponibilidade de abrigos é uma uma variável que está altamente relacionada à heterogeneidade de substrato e essa heterogeneidade de substrato ela disponibiliza tanto habitat a ser colonizado pelos insetos disponibiliza refúgio contra os predadores e também acaba que debaixo dessas rochas que representa bem esses abrigos debaixo de rochas acabam se acumulando um pouco mais de matéria orgânica então disponibiliza recursos alimentares para os insetos e era de se esperar que essa variável fosse especialmente importante nos riachos em que eu estudei porque eram riachos de rocha quartizítica e eles possuíam grandes extensões de rocha rugosa exposta então onde se tinha esse abrigo essa heterogeneidade maior de substrato era justamente onde os insetos aquáticos eram encontrados e esses achados possuem implicações para conservação porque embora os riachos que eu estudei eles estejam numa condição interessante ainda de preservação a região de luminárias e carrancas que onde estavam esses rixos esses riachos elas possuem muita pressão de mineração mineração ocorre mineração e também a pecuária e ambas as atividades se feitas próximas a rios elas acabam levando lixiviando muito material fino que seria o silte a areia para dentro dos rios açoriano esses rios e a gente mostrou que justamente há diversidade de substratos que é importante para manter essas espécies dentro dos riachos e tem um trabalho que também verificou algo semelhante mas esse trabalho eles mostraram na Nova Zelândia tanto o ambiente de superfície quanto dentro das cavernas foram quatro cavernas amostradas cavernas A, B, C e D A e A, B em locais de referência onde se tinha mata ciliar abundante no riacho de superfície o C e o D já eram condições de pastagem então até entrando aí um pouco no assunto do Leandro o uso da terra influenciando nesses insetos aquáticos mesmo dentro das cavernas e o que eles acharam aqui em verde são representados as condições naturais em que se tem a mata ciliar verde escuro eu representei as cavernas verde claro o ambiente epígio o rio de superfície aqui em vermelho claro da mesma forma o ambiente de superfície mas no local alterado e vermelho escuro o ambiente cavernícola e o que é interessante aqui desse gráfico eles avaliaram considerando os EPTs que são os indicadores de qualidade do ambiente e eles viram que a diferença que se tem do ambiente cavernícola para a condição piscina é menor do que o ambiente externo porque o que acontece quando você sai do ambiente epígio e entra na caverna você tem aquela diferenciação que eu já falei para vocês mudam as condições mudam um pouco a comunidade acaba sendo uma subamostragem da comunidade de superfície então você tem essa diferença quando se trabalha com mas ao se avaliar as cavernas em si a diferença da condição alterada não é tão grande quando se compara as condições alteradas no riacho de superfície a diferença entre esses dois grupos é muito maior do que a diferença entre esses dois grupos então acaba que a caverna funciona um pouco como um tampão para as espécies ela filtra um pouco esse impacto dentro da caverna mas ainda assim o impacto acontece tem uma diferenciação evidente do que você tem na condição de referência para a condição alterada das cavernas mas e essa essa diferença se dá principalmente pela má disponibilidade de espaços intersticiais e assoreamento dos riachos cavernícolas quando se tem um ambiente alterado do lado de fora então vai de encontro até o que eu disse o assoreamento prejudica bastante essas comunidades cavernícolas cavernícolas o outro artigo que eu publiquei a partir da minha tese a gente verificou diferenças nos padrões de diversidade diferenças temporais padrões de diversidade desses insetos bentônicos em riachos subterrâneos e também se essas diferenças eram evidentes também ao se separar grupos funcionais alimentares a gente separou esses insetos aquáticos em predadores coletores catadores onívoros e coletores filtadores os fragmentadores e raspadores não entraram nas análises porque eles eram muito raros nos ambientes em que eu a mostrei então não seria possível a gente fazer nenhum tipo de análise temporal com eles então a contribuição a gente verificou qual era a contribuição da diversidade em cada uma das escalas analisadas então eu tinha o alfa a gente particionou a diversidade em alfa beta 1 e beta 2 o alfa representa a média que eu tinha de riqueza de espécies entre os transectos o beta 1 representa a diferença entre os transectos ou seja quanto maior o beta 1 mais distintos são mais distintas são as espécies encontradas em cada um desses meus transectos mais evidentes são as diferenças em micro hábitos dentro da caverna e beta 2 evidenciam as diferenças entre as minhas três cavernas quanto maior o beta 2 maiores as diferenças que eu tinha entre as cavernas as maiores diferenças os maiores valores que eu tinha foi justamente para beta 2 então as cavernas eram muito diferentes as comunidades cavernicas eram muito diferentes entre si havendo também uma diferença considerável entre os meus transectos e já que eu estava trabalhando com uma análise da diversidade temporal das espécies eu não posso negligenciar a questão da pluviosidade porque os pulsos de inundação a gente sabe que são muito importantes em determinar padrões temporais das comunidades aquáticas e embora eu tenha amostrado em todas as minhas coletas a vazão ela não me dizia o que tinha acontecido no período entre as amostragens então eu podia amostrar com uma vazão pequena sendo que eu tinha tido cinco dias antes um grande pico de inundação e isso só com o meu valor de vazão eu não teria esse dado então a gente optou por pegar dados de pluviosidade das estações locais e a gente confrontou esses dados tanto para os dados de alfa a média se determinavam as médias encontradas entre os transectos para a beta 1 a diferença que eu tinha entre os transectos se a chuva determinava essas diferenças entre os transectos e também para a beta 2 as diferenças entre as minhas cavernas e para todos os elementos da diversidade a chuva teve um efeito negativo ou seja eventos de maior vazão de maior pluviosidade homogenizam as comunidades de insetos aquáticos e por que a gente espera que isso aconteça enquanto que em ambientes de superfície os puços de inundação você tem para onde a água se extravasar na caverna você tem um ambiente confinado então você tem necessariamente um aumento muito intenso na coluna de água um fluxo uma velocidade de correnteza muito maior e podendo chegar se chega no teto da caverna isso pode acontecer você pode até ter uma questão de pressão um aumento de pressão nessa corrente de água esse aqui é a Gruta Mandembe foi uma das cavernas que eu mostrei não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui o riacho ele é bem encaixadinho ele percorre lá no fundo ele é bem pequeno é um riacho de pequena ordem de primeira ordem e esse aqui foi um evento um pulso de inundação em que até meu ex-orientador estava lá dentro eu não estava ainda bem que deve ser apavorante dá para ver a pessoinha aqui encurralada na parede da caverna e bastante água descendo não teve problema nenhum a água subiu mas logo ela baixou ela não chegou a tampar a caverna toda todos ficaram bem não teve problema nenhum mas a gente espera que com isso o que a gente sabe que com isso o substrato é listiviado e junto com esse substrato sendo listiviado os organismos associados também são listiviados somente aqueles que são altamente adaptados a esse tipo de condição que são capazes de ficar dentro do ambiente cavernícola então em períodos de alta vazão a gente espera essa menor que você tenha menores valores de beta 2 ou seja menores diferenças de beta 2 porque quem é capaz de ficar numa caverna provavelmente é aquele mesmo espécie aquele mesmo grupo que é capaz de ficar em outra caverna então você diminui as diferenças entre cavernas e considerando-se o beta 1 que a diferença entre os transectos uma vez que parte dos organismos são listiviados você acaba tendo nichos vagos em vários desses transectos desses micro hábitos da caverna então aqueles que são capazes de colonizar de permanecer na caverna acabam colonizando outros locais da caverna que antes que estavam antes ocupados por outros organismos diminuindo assim as diferenças entre transectos diminuindo os valores de beta 1 considerando cada grupo funcional alimentar a gente eles responderam de forma bastante distinta os coletores filtradores filtradores por exemplo ele o modelo nulo foi o que melhor explicou as diferenças em alfa beta 1 e beta 2 desses organismos diferentemente de predadores então cada um desses grupos apresenta respostas diferentes ao estresse hidrológico e isso faz com que seja difícil que a gente tenha modelos estatísticos previsíveis do que acontece frente a um distúrbio hidrológico nessas comunidades isso dificulta um pouco o planejamento de ações de manejo para essas comunidades necessitando então que se tenha ainda mais estudos com esse viés tem um estudo que foi conduzido na que fala na Romênia isso mesmo na Romênia que eles abordam essa questão dos cursos de inundação em cavernas é bastante interessante os estudos esse estudo mas enquanto eu avaliei a caverna como um todo o que que acontecia com o padrão de diversidade de três cavernas em conjunto eles avaliaram mais especificamente em três pontos um ponto fora da caverna que a gente chama de ponto epígio de superfície um ponto a 100 metros da entrada e um ponto a 400 metros da entrada e eles amostraram 10 amostras em cada um desses pontos uma amostragem antes e uma amostragem após um grande evento de pulso de inundação e o que é interessante que eles viram é que a diferença isso aqui é um NMDS mostra as diferenças entre a comunidade antes do 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 grande pulso de inundação que são as linhas contínuas e após o grande pulso de inundação aqui em marrom a gente tem aquele primeiro ponto externo a caverna esse aqui o segundo ponto em azul e em verde o terceiro ponto lá dentro da caverna e eles viram que o efeito desse pulso de inundação é menos intenso do lado de fora da caverna e isso porque você tem diversos elementos que podem vir de tributários adjacentes que rapidamente colonizam os micro-ábitos disponíveis que foram disponibilizados após o pulso de inundação enquanto que lá na região mais profunda da caverna que eles almoçaram a 400 metros teve uma substituição quase que completa dos elementos que colonizavam esse ambiente e até coloquei essas imagens aqui para vocês verem que no S3 que é o ponto a 400 metros da entrada as espécies responsáveis pelas diferenças tidas antes e depois da inundação foi uma análise de Sinter que leva em consideração as espécies mais abundantes e interessante aqui que a 400 metros da entrada você já não tem nenhum inseto aquático você tem aqui esse Gamarus que é esse aqui e tem também um Nifargus que é um outro é um anfípoda e somente nos pontos epígio né de superfície e o próximo entrada que você tem a contribuição dos insetos aquáticos esses efemerotas esses dois tricópteros e esse quironomídio tem a contribuição deles pelas diferenças dadas pelo pulso de inundação bom gente era isso que eu queria passar para vocês o que eu tenho aqui de perspectivas futuras eu dou continuidade a esse meu projeto do doutorado eu ainda não finalizei ainda tem coisa que eu estou trabalhando para sair a publicação a gente está eu estou trabalhando com um projeto em que a gente avalia efeitos de barragens nessas comunidades insetos aquáticos isso atualmente a gente está analisando esse material e também a gente está para submeter um projeto a gente tem vontade de dar continuidade nesses estudos considerando a estabilidade ou a instabilidade que a gente tem visto nesses riachos principalmente halogênicos subterrâneos então queria agradecer principalmente a Neento como eu já agradeci deixar aqui o meu contato para vocês se alguém quiser pode me mandar e-mail e estou aí à disposição para perguntas obrigada gente a gente que agradece Thais muito obrigado pela sua excelente palestra e pessoal as perguntas vocês podem estar deixando aí no chat nós vamos fazer Thais no final depois que a gente volta e faz uma discussão com vocês dois uma pergunta com os dois no final tranquilo? tranquilo obrigada a gente que agradece mais uma vez pela sua excelente palestra então agora com o Leandro o Leandro Scheller Brasil ele possui graduação em ciências biológicas e mestrado em ecologia e conservação pela Universidade do Estado do Mato Grosso doutorado em zoologia na área de biodiversidade e conservação pela Universidade Federal do Pará e Museu Paranaense Emílio Goeldi fez pós-doutorado vinculado ao programa de pós-graduação em zoologia na Universidade Federal do Pará é também professor no Instituto de Ciência de Saúde na Universidade Federal do Pará no programa de pós-graduação em Zoologia e professor colaborador no programa de pós-graduação em Ecologia Aquática e Pesca tem experiência na área de Ecologia em ênfase em Ecologia de Comunidades e Dinâmica de Metacomunidades ele atua em projetos de pesquisa relacionados à Ecologia Geral Ecologia Aquática Impactos Ambientais e Conservação à Biodiversidade e hoje ele vai ministrar a palestra que está intitulada como Ecologia de Insetos Aquáticos e as Mudanças de Uso da Terra em Riachos Brasileiro Leandro seja muito bem-vindo e uma excelente palestra Muito obrigado boa noite a todos fiquei muito feliz pelo convite na medida do possível vou tentar falar um pouco sobre Ecologia de Insetos Aquáticos relacionando com as mudanças de uso do solo agradeço muito pela comissão organizadora cumprimento a outra palestrante todo mundo que veio hoje aqui para prestigiar o evento então por favor peço para vocês ir anotando aí se ficar algum questionamento e a gente vai tentar responder ao final e se for necessário uma conversa posterior a gente também eu vou estar disponível aí para atender vocês vou passar os contatos durante a palestra posso compartilhar César? Sim pode ir enquanto você vai colocando a tela aí lembrando pessoal de preencher a lista de presença já está aí nos comentários o link o formulário vocês possam estar clicando e preenchendo para confirmar a presença aí agora apareceu o slide aqui para a gente certinho certinho obrigado então pessoal boa noite novamente meu nome é Leandro eu trabalho na Universidade Federal do Pará desde 2016 faço parte de um grupo de pesquisa onde nós investigamos de forma geral como que as comunidades aquáticas elas estão mudando ao longo do tempo ao longo do espaço e uma das questões que a gente abrange dentro da nossa linha de pesquisa é verificar como que as mudanças de uso da terra que causam alterações ambientais afetam as comunidades de insetos aquáticos então para começar falando com vocês de forma geral se alguém não está muito familiarizado quando a gente fala de inseto aquático a gente fala de algum grupo de inseto que tem pelo menos uma fase de vida obrigatoriamente aquática então durante a palestra vocês verão que ora a gente trabalha com a fase adulta dos insetos aquáticos ora a gente trabalha com as fases imaturas dos insetos aquáticos e mais ultimamente a gente está desenvolvendo alguns trabalhos que a gente busca tanto a fase imatura quanto a fase adulta para responder perguntas ecológicas ou para nos auxiliar a entender como as diferentes mudanças de uso do solo como as mudanças ambientais podem estar afetando essas comunidades então nessa imagem aqui é uma representação bem conhecida que mostra que parte desses insetos aqui por exemplo os efemerótipos ficam grande parte da sua vida nos ambientes aquáticos e em algum momento ele vai emergir e vai ficar um adulto ao lado terrestre nessa fase adulta terrestre alguns grupos tem vida muito efêmera como por exemplo o efemerópter que o nome já fala sobre isso nesses casos é comum que a maioria dos trabalhos de monitoramento ocorram com as fases imaturas por outro lado tem outros grupos que eu vou mostrar para vocês que tem uma fase adulta um pouco mais longa por isso nesses grupos em especial os trabalhos ocorrem tanto utilizando a fase adulta quanto a fase imatura então aqui já que eu comecei a falar neles para quem ainda não conhece esses são os efemerópteras de um apanhado geral eu vou passar só algumas ordens de insetos aquáticos para vocês as quais a gente vai ver mais nessa minha palestra hoje que são utilizadas para monitoramento ou para avaliação de impacto ambiental essa espécie em especial ela foi descrita com o material que eu trabalhei na minha dissertação é lá de Mato Grosso então esse essa é uma imagem de um mirópolis que é a espécie lá de Mato Grosso mirópolis que é o gênero de efemerópter imaturo e essa é a imagem do adulto dessa mesma espécie de forma geral eu posso destacar para vocês que o efemerópter junto com plecópter e tricópter que foi também dito anteriormente são grupos que formam o que a gente chama de EPT os EPT são bem conhecidos por serem bioindicadores de qualidade ambiental e efemerópter é um grupo que não fica atrás por isso são muito utilizados nos programas de biomonitoramento junto com eles o P do EPT são os plecópteras os plecópteras aqui eu trouxe uma imagem de um naturo e de um adulto de plecópteras eles também são dentre esses insetos aquáticos dos EPTs sensíveis às mudanças ambientais e eu destaco para vocês que uma das características que grande parte dos plecópteras são predadores e por isso conseguem atuar junto de um equilíbrio dentro das cadeias tróficas dentro das comunidades aquáticas ajudando a controlar populações de outros insetos e também é um grupo que tem certa sensibilidade a mudanças nas condições ambientais da água mudanças nos valores de oxigênio da temperatura da água e até mesmo a entrada de nutrientes e não podia deixar de falar que é o T do EPT os tricópteros os tricópteros eles têm esse nome por causa desses tricos e eles são organismos que diferente da grande maioria dos insetos os imaturos chamam muito atenção até mais do que os adultos uma das características dos tricópteros são construir essas casinhas esses abrigos então dependendo da região que você está trabalhando você pode achar imaturos de tricóptero que constrói casinhas de madeira com pedras com folhas e essas são características bem interessantes da história de vida desses organismos assim como o EPT os tricópteros também como efemeroptera e plecóptera os tricópteros também são conhecidos por serem sensíveis às mudanças na qualidade da água em especial eu posso destacar para vocês que uma parte dos insetos aquáticos fragmentadores uma boa parte desse papel de fragmentação é feito por um tricóptero os filóicos são um grupo de tricóptero que são bem conhecidos por atuar fragmentando folhas então boa parte da camada de folhas que existe na mata ciliar que acaba dentro do riacho naturalmente ela pode ser fragmentado parte dela por esse serviço que é prestado pelos tricópteros em especial para quem tem alguma curiosidade a mais sobre tricóptero vocês podem até procurar aí que em alguns países inclusive as pessoas usam os tricópteros para produzir joias para produzir biojoias então algumas pedras preciosas são inseridas nos aquários onde ficam os tricópteros e eles têm o trabalho de construir uma casinha de pedras preciosas então os tricópteros também são taxons importantes para essa questão de monitoramento de monitorar os impactos das mudanças de uso da terra aqui eu trouxe para vocês agora a última ordem que eu vou destacar hoje que são os odonatas a qual eu trabalho mais nos últimos anos então tradicionalmente EPT eram mais utilizados efemerópteros plecópteros e tricópteros mas de uns anos para cá os odonatas vêm também sendo utilizados para avaliar mudanças nas condições ambientais em diferentes escalas espaciais então aqui uma imagem de um odonata adulto e de um odonata imaturo e vale destacar para vocês que até agora eu venho falando dos EPTs das ordens que foram apresentadas eu sempre sempre que a gente fala de EPT a gente fala principalmente do quanto eles são sensíveis à mudança de qualidade da água então os odonatas eles são utilizados para fins de monitoramento ou para fins de avaliar impacto ambiental tanto na fase matura quanto na fase adulta no entanto na fase adulta ele tem uma característica especial que vem fazendo com que ele seja exaustivamente utilizado para esses fins então por ser um grupo muito diverso e um grupo filogeneticamente muito antigo e bem diversificado dentro dos odonatas existem diferentes estratégias de termorregulação então a gente descobriu ao longo do tempo que assim como os EPTs são importantes para monitorar a qualidade da água os odonatas principalmente na fase adulta eles são muito bons para o monitoramento da qualidade da vegetação ciliar em torno de riachos por quê? porque por terem grupos com diferentes capacidades de termorregulação assim que a vegetação comece a ser alterada os grupos que se dão melhor em áreas abertas se o ambiente era naturalmente florestados eles começam a entrar nessas áreas e aumentar suas densidades populacionais em consequência as libélulas de florestas tropicais que não tem capacidade de sobreviver em áreas muito ensolaradas que dependem daquele microclima da floresta elas começam a desaparecer então com base nessa característica de termorregulação nós conseguimos identificar um mecanismo que faz com que as comunidades de odonata adultos elas mudem em detrimento de alterações ambientais por isso de forma complementar ao que já vinha sendo desenvolvido há vários anos com os monitoramentos utilizando EPT os odonatas vieram para ficar uma vez que eles dão respostas muito boas sobre como as mudanças na paisagem que levam a um aumento de entrada de luz podem fazer causar mudanças na composição de espécies entre riachos de floresta preservados e riachos que eram de floresta mas que foram impactados por algum tipo de organismo no entanto pessoal eu falei um pouco do final agora de odonata mas quando eu falo dos insetos aquáticos na minha vida eu não tenho tanto amor a um grupo porque eles vêm me ajudando a desenvolver linhas de pesquisa desde a graduação então aqui para vocês esse é o artigo que eu publiquei do meu TCC da graduação ainda em Mato Grosso com a professora Helena Cabetti que foi minha orientadora de graduação de iniciação científica e nessa época de graduação eu trabalhava com efemerótras imaturos especificamente com leptoflebibes então desde esse período eu comecei a trabalhar com comunidades de insetos aquáticos e os efeitos das mudanças na paisagem e na qualidade da água sobre essas comunidades ainda no mestrado que eu também fiz em Mato Grosso eu continuei trabalhando com esses efemeróptras imaturos sendo que aqui a gente fez um trabalho com uma expansão um pouco maior mas eu continuei com essa pegada de trabalhar com várias comunidades de insetos aquáticos avaliando as mudanças em detrimento da perda de qualidade ambiental e por fim no segundo capítulo do mestrado eu acabei trabalhando com variação temporal com raridade de espécies e entrei num capítulo de mais de ecologia pura que entrava mais com uma discussão um pouco teórica ecológica e a partir desse momento eu comecei a ter uma virada na minha linha de atuação mas que eu vou mostrar para vocês daqui um pouco que hoje ela desvirou de novo e eu continuo trabalhando com essas diversas áreas porque já no doutorado eu migrei do cerrado para a Amazônia e comecei a trabalhar com odonatas adultos e saí dos trabalhos que eu costumava fazer de comunidade com comunidades de uma ou de algumas microbacias para uma escala espacial maior porque eu senti a necessidade de utilizar grupos de insetos aquáticos para grandes perguntas ecológicas a um nível espacial maior e eu consegui isso com o grupo do professor Leandro Joen na Amazônia que foi meu orientador e entrei em 2015 no doutorado comecei a fazer campo na Amazônia e desde 2016 eu resido em Belém onde eu desenvolvi essa tese então nesse primeiro capítulo nós começamos trabalhar com o que eu mais gosto hoje que é entender quais são os padrões de distribuição naturais das espécies ao longo da paisagem e compreender como que as mudanças de uso da terra as mudanças nas condições ambientais estão afetando esses padrões de diversidade depois disso eu fiz o segundo capítulo de diversidade beta e um terceiro bem de ecologia aplicada que era com teorias de riqueza e estou devendo um quarto capítulo que está em avaliação mas só para pincelar para vocês então dentro dos insetos aquáticos eu basicamente comecei trabalhando com monitoramento olhando de dentro do riacho para fora na paisagem e fiz doutorado em uma escala espacial um pouco diferente onde a gente olhava de cima para baixo a paisagem com diversos pontos por isso eu venho hoje falar um pouco para vocês da importância da gente conseguir quando trabalha com insetos aquáticos e com impactos ambientais tentar visualizar não só o que se tradicionalmente via de entrar nos riachos e as condições locais mas também ter uma visão mais macroecológica e um pouco da paisagem integrando todas essas escalas para entender o que está acontecendo com essas comunidades e aí independentemente da escala do estudo ou independente do grupo que você está trabalhando do grupo taxonômico uma das perguntas centrais são quais são os principais riscos a essas comunidades de insetos aquáticos uma vez que o Brasil é um país onde as alterações ambientais estão avançando inclusive os tipos de uso da terra vem mudando porque novos tipos de uso vem surgindo dependendo da demanda e do momento econômico uma atividade pode aumentar outra diminuir e todas essas atividades que ocorrem na paisagem elas acabam impactando essas comunidades então aqui eu destaco para vocês o mapa que eu peguei do Mato Biomas onde ele demonstra de forma geral uma grande variação de uso da terra no Brasil como um todo destacando aqui em vermelho os biomas então de forma geral aqui pessoal tudo que está em verde em tons mais escuros seriam vegetação nativa com uma densidade um pouco maior florestas onde a gente pode ver esse verde escuro na Amazônia em alguns remanescentes da Mata Atlântica e os tons de verdes mais claros são áreas naturais ou quase naturais onde naturalmente a vegetação é um pouco menos densa aqui a gente pode ver a caatinga e parte do cerrado todas as outras tonalidades de cores na sua maioria elas se relatam a locais onde as áreas naturais já foram alteradas e essas alterações ambientais que levam às mudanças nas condições e nos recursos que as espécies precisam e por isso as comunidades de insetos aquáticos mudam dentro dos riachos ou no entorno se for um adulto então aqui de forma geral dá para se destacar as pastagens que são esse tom amarelado como algo muito extenso dentro do Brasil e as áreas agrícolas que também estão bem extensas nessa região mais sul-sudeste e uma boa parte do centro-oeste avançando gradativamente rumo ao norte e ao leste então aqui entre as principais coisas que eu destaco para vocês quando se fala em grande quantidade em extensão de áreas provavelmente a agricultura e a pecuária de ciclo culto como a plantação de soja por exemplo são as atividades que mais estão impactando essas comunidades aquáticas aqui em especial vale ressaltar que os impactos são bem diferentes das áreas agrícolas para as áreas de pecuária nas áreas de pecuária o uso de defensivos agrícolas de agrotóxicos de adubo ele é reduzido então uma grande parte dos trabalhos que a gente acompanha os maiores impactos da pecuária falando de uma forma média é claro que a pecuária tem uma grande variação também são o desmatamento da mata ciliar o que grande parte das fazendas não respeitam a faixa na vegetação e também a entrada de gado para beber água dentro dos riachos então quando a gente se fala de pecuária esses impactos normalmente são muito visíveis nos trabalhos de ecologia aquática e juntamente de forma de menor extensão mas de grandes proporções também existem muitos represamentos de riachos de nascentes para fazer reservatório de água para o gado e essas são atividades que acabam impactando essas comunidades aquáticas quando a gente já vem para falar de agricultura de ciclo curto que também tem uma grande área a coisa muda um pouco de patamar no sentido que as áreas que normalmente tem agricultura como a soja elas dependem de uma infraestrutura um pouco melhor de estradas ou de hidrovias portanto normalmente são regiões regionalmente mais impactadas e junto com isso são áreas que são mais fragmentadas por estradas e que tem a possibilidade de maior entrada de agrotóxicos entrada de adubo e qualquer outros resíduos de coisas que são utilizados dentro da agricultura portanto falando de extensão de área a pecuária provavelmente é o que mais atinge os riachos e as comunidades de insetos aquáticos mas se falando de intensidade e extensão a agricultura de ciclo curto é algo que também é um pouco preocupante lembrando que qualquer uma dessas atividades que respeite uma faixa de mata ciliar definida por lei na borda do riacho ela pode ter essas atividades esses impactos gerados pela atividade bem mitigado para essas comunidades mas em grande parte das situações isso não acontece então diante disso pessoal como que a gente pode avaliar essas mudanças de uso da terra sobre as comunidades de insetos aquáticos eu trouxe uns recortes para vocês aqui primeiro uma forma clássica que a gente usa para avaliar os impactos dessas mudanças sobre as comunidades é essa onde você tem inicialmente uma região natural e gradativamente vai ocorrendo uma remoção da vegetação nativa e uma conversão para algum agrosistema então dentro desse cenário que é muito comum nós costumamos trabalhar com áreas de remanescentes forestais áreas controle áreas mais próximas possíveis do que é preservado e áreas que estão impactadas por algum tipo de uso então quando a gente fala dos riachos essas fotos podem começar a ilustrar para vocês quais são as diferenças que podem ser encontradas em uma área de uso quando é muito intenso quando a vegetação ripária pode ser suprimida e esse riacho pode ficar correndo a céu aberto no meio de uma plantação ou no meio de uma área tecuária bem diferente do que é esperado por um riacho de área florestal onde é um riacho sombreado onde tem grande entrada de folhas a temperatura da água é mais amena a quantidade de oxigênio disponível é maior então uma das formas que se tem para avaliar essas mudanças de uso é trabalhando-se com um conjunto de riachos com um conjunto de comunidades de insetos aquáticos de ambientes controle em remanescentes forestais e um conjunto de áreas onde existe algum tipo de impacto de uso da terra por outro lado a gente também pode trabalhar com isso considerando gradientes ambientais antropizados então basicamente dentro desse desenho a gente tem esse gradiente aqui que eu tenho uma uma cola para vocês onde uma área que naturalmente era toda florestada ela tem essa mudança gradativa na cobertura florestal que vai desde áreas com muita floresta como é naturalmente até áreas que vão perdendo gradativamente essa cobertura pensando nos riachos novamente vão para a foto então mais ou menos essa é uma variação que aqui já pode ficar claro pela tonalidade das fotos que a entrada de luz muda a vegetação ripária vai mudando e em consequência as comunidades aquáticas e as condições ambientais vão mudando então além de trabalhar com a comparação direta entre áreas alteradas e preservadas grande parte do que a gente faz e grande parte das formas de se avaliar esse efeito das mudanças do solo sobre as comunidades pode ser utilizando esses gradientes ambientais onde a gente basicamente correlaciona as variáveis ambientais de vários riachos com esse gradiente de diferentes situações com a distribuição das comunidades aquáticas então pessoal por isso eu posso destacar para vocês quem quer ter alguma introdução mais geral sobre parte do que eu estou falando eu sugiro que dê uma olhada nesse trabalho do Streamer College do Alan Castillo que ele é muito bom e aqui essa figura representa um pouco algo sobre a escala espacial do impacto sobre as comunidades locais dentro de riachos então como vocês podem perceber aqui eu tenho um recorte de uma microbacia de uma bacia hidrográfica então parte dos impactos que as comunidades aquáticas sofrem elas sofrem em detrimento da conversão da paisagem em toda essa região que é uma região da chamada microbacia que drena a água da paisagem para dentro do ponto então pensando que aqui é um ponto de coleta potencial toda essa área que está acima desse ponto na paisagem ela tem influência sobre o que eu vou encontrar de condição ambiental e de comunidade aquática nesse determinado ponto aqui então avaliar o tipo de uso e a cobertura do solo a intensificação o tempo de uso do solo nessa região que é o que a gente chama de paisagem ou uma paisagem regional ao longo da microbacia é importante para entender esses impactos por outro lado a gente também tem métricas variáveis ambientais que a gente avalia aqui dentro do riacho e essas variáveis ambientais dentro do riacho também afetam diretamente essas comunidades aquáticas só para um exemplo geral em ecologia a gente costuma falar que as espécies precisam de condições e recursos disponíveis para se estabelecer em determinado local e ter sucesso então quando a gente fala de diferentes escalas é porque elas afetam diretamente tanto as condições ambientais quanto os recursos pensando que o desmatamento pode trazer uma condição de maior temperatura por exemplo e que a falta de folhas que vinha da floresta dentro do canal do riacho pode afetar diretamente o recurso alimentar folha para os fragmentadores portanto avaliar essas diferentes escalas são estratégias importantes para entender um pouco essas alterações e para quem quer ir um pouco mais fundo dentro da questão das escalas espaciais por serem alguns organismos muito pequenos eu ainda posso destacar para vocês que assim como existe uma escala de microbacia trechos do riacho dentro de um trecho do riacho a gente tem variações de corredeiro de remanço dentro de cada mancha dessa a gente tem pequenas manchas com condições ambientais diferentes e dentro de cada pequena mancha a gente pode ter um recurso alimentar diferente um organismo diferente portanto observar a escala ambiental a escala espacial para fazer esse estudo importante porque às vezes você está trabalhando com um organismo que responde ao nível de trecho de riacho e está avaliando o impacto que ele ocorre a nível de microbacia ele pode estar relacionado pode mas entender um pouco da biologia desses bichos é uma das formas que a gente recomenda para você conseguir entender qual escala espacial você tem que avaliar para entender como essas atividades antrópicas podem estar afetando as comunidades aquáticas então essa é uma revisão sensiométrica que a gente fez esse ano e quanto a isso aqui eu destaco para vocês que a gente avaliou um grande número de artigos na literatura não só do Brasil aqui mas na literatura mundial e a gente verificou quais preditores ambientais que os artigos estavam utilizando para usar para o monitoramento ambiental com comunidades de insetos aquáticos então aqui a gente separou artigos que utilizaram apenas variáveis chamadas de in-stream que são variáveis de dentro do riacho como a qualidade da água a disponibilidade de folhas a largura a profundidade e variáveis landscape variáveis da paisagem como o tipo de uso o tamanho da microbacia a inclinação talvez a precipitação regional e aqui a gente verificou que de forma geral os trabalhos que estão na interseção que são os artigos que utilizaram conjuntamente variáveis da paisagem que variavam em-stream são os que foram melhor para compender como as alterações ambientais afetavam essas comunidades de insetos aquáticos sendo que em 74 praticamente 75% dos artigos que utilizaram tanto variáveis ambientais da paisagem quanto de dentro do riacho tiveram uma boa explicação para entender a distribuição das comunidades de insetos aquáticos portanto pessoal para entender esses impactos da mudança de uso do solo vamos utilizar diferentes escalas espaciais indo um pouco mais profundamente dentro dos resultados ainda nesse artigo a gente olhou apenas para as variáveis em-stream ou seja apenas para as variáveis ambientais de dentro do riacho ou da área bem próxima do riacho e aí nós verificamos que existem vários trabalhos que usam apenas métricas relacionadas a água a qualidade da água e alguns trabalhos que usam apenas variáveis ambientais morfológicas ou seja largura profundidade vazão e o número de trabalhos que usa as duas coisas em-stream ainda é muito pequeno portanto utilizar conjuntamente variáveis locais de qualidade da água e de morfologia do canal do riacho são coisas também importantes que a gente ressaltou aqui nesse trabalho ainda nele falando agora especificamente sobre a paisagem nós verificamos que um conjunto de trabalhos usa apenas a paisagem pensando aquela faixa da zona ripária ou a faixa da mata de galeria na margem do riacho enquanto uma boa parte dos trabalhos já usa um tipo de classificando o tipo de uso do solo ao longo da microbacia ou em uma boa faixa de vegetação ao longo da microbacia por isso aqui a gente ressalta que poucos trabalhos usam esses dois conjuntos de preditores ou preditores que estão dentro desses dois conjuntos por isso a gente também ressalta que pensando nesse monitoramento ambiental utilizando insetos aquáticos além de entender qual é o tipo de uso da terra ao longo da microbacia por exemplo é importante a gente ter métricas da vegetação ripária como por exemplo que refletem a entrada de luz dentro desse riacho porque é possível que a gente tenha uma microbacia com grande intensificação de uso mas que tem uma boa faixa de vegetação na mata ciliar e ao mesmo tempo a gente pode ter o que é mais raro um lugar alterado na margem do riacho o que é meio comum em áreas que o riacho é utilizado para lazer e ter vegetação ativa ao longo da microbacia então integrar essas duas coisas é algo também importante e aqui por final a gente destacou com base em tudo que a gente achou na literatura as variáveis locais e regionais que foram mais utilizados ao longo do tempo por pesquisadores que queriam avaliar a qualidade ambiental utilizando preditores para insetos aquáticos em stream dentro dos riachos ou preditores da paisagem então de forma geral pessoal considerando as variáveis de dentro do riacho as variáveis mais utilizadas que vem dando muita resposta positiva para ajudar no monitoramento são a entrada de nutrientes o tipo de substrato que é disponível dentro do riacho oxigênio dissolvido e outras variáveis de qualidade da água bem conhecidos como condutividade elétrica temperatura da água pH e assim por diante já quando a gente vem aqui para a paisagem então o uso da terra em uma faixa maior na microbacia ou com buffers com diferentes larguras dentro no entorno dos riachos é o que é mais utilizado é seguido apenas pela cobertura vegetal que essa cobertura ela não precisa necessariamente categorizar qual é o tipo de uso e aí vai até tipo de vegetação tamanho da bacia altitude conectividade dos riachos portanto aqui para quem quiser trabalhar com isso a gente traz um bom resumo do que a literatura vem fazendo de quais métricas ambientais são importantes para se entender como essas mudanças ambientais a nível da paisagem podem estar afetando essas comunidades de insetos aquáticos e aí agora por fim eu destaco para vocês um pouco sobre como essas mudanças de uso da terra estão afetando comunidades de insetos aquáticos em diferentes regiões do Brasil eu optei hoje em tentar trazer um exemplo para cada bioma brasileiro vocês vão ver que em todos os biomas brasileiros a gente tem evidências de fortes mudanças nessas comunidades aquáticas em detrimento dessas mudanças nas condições ambientais que são causadas pela conversão da vegetação nativa para uma área de uso qualquer então aqui eu começo mostrando para vocês um trabalho do Samuel e do grupo da Marina da Osóquio do Rio Grande do Sul um trabalho desenvolvido no bioma Pampa entre os quais aqui eles demonstram uma ordenação uma NMDS feita com composição de espécies de odonatas adultos nesse trabalho eles tinham lagos tinham a temporalidade os riachos temporários e os rios e diferentes tipos de uso e condições naturais então de forma geral eles viram que existe uma homogeneização e existe também uma mudança nessa composição de espécies maior em lugares mais agrícolas ou onde existem impactos maiores de áreas de pastagem então para quem não está acostumado com uma ordenação quanto mais próximos são esses pontinhos dentro desse espaço multivariado mais similar é a composição de espécies portanto tanto pastagem quanto áreas agrícolas ficaram um pouco mais distante por exemplo dessas áreas áreas de floresta isso indica que a composição de espécies de odonata nessas regiões do Pampa estão dando indícios de que áreas com efeito de pastagem e de agricultura estão mudando as comunidades mudando a distribuição das espécies de odonata vindo um pouco mais para o centro do país falando um pouco de cerrado aqui eu destaquei para vocês um trabalho do grupo aí de Minas do professor Marco Calisto que foi um se eu não me engano um trabalho da tese do Diego que teve parceria com o Dolebeck que é um grande pesquisador dentro dessa área de ecologia aquática e principalmente de diversidade funcional e aqui eles verificaram os impactos das mudanças de uso da terra sobre características de diversidade funcional então quando a gente fala de diversidade funcional a gente considera que as espécies têm características funcionais diferentes ou seja uma espécie tem uma determinada capacidade que está relacionada com o seu comportamento e com a forma do seu aparelho bucal por isso essa espécie funcionalmente ela pode fragmentar folha então o conjunto de espécies que tem uma determinada morfologia e que fragmenta folhas eles são um grupo que tem uma importância funcional ou seja uma importância para o funcionamento dos ecossistemas então quando a gente fala de diversidade funcional de forma geral nós compilamos os atributos ou seja características das espécies que de uma forma direta ou indireta podem refletir o que essas comunidades estão fazendo para que o ecossistema funcione nesse trabalho aqui considerando comunidades de EPT de insetos aquáticos e maturos eles verificaram em áreas de grande distúrbio intermediárias e áreas mais preservadas que tanto a dispersão funcional quanto a riqueza funcional elas diminuíam muito nessas comunidades em áreas intermediárias e em áreas com maior distúrbio com isso pessoal com essa homogenização na diversidade funcional isso está nos demonstrando que provavelmente essa perda de espécies ou de indivíduos que as alterações ambientais estão causando elas não são aleatórias dentro da diversidade de características das espécies existem determinados grupos com características específicas que sofrem mais essas mudanças ambientais portanto esses grupos que começam a desaparecer que tem determinadas características funcionais junto com eles eles vão levar algum serviço ecossistêmico que ele vinha desempenhando então por exemplo se o desmatamento levar a diminuição de fragmentadores o serviço de fragmentação que essas espécies prestavam ele vai se perder nessas regiões que estão sendo alteradas então por isso trabalhar avaliando a diversidade funcional também é uma estratégia importante e nesse artigo em especial o grupo do Marcos Calisto demonstrou muito bem como a diversidade funcional estava sendo afetada por essas mudanças na paisagem aqui é um exemplo da Mata Atlântica que eu trouxe para vocês essa aqui é uma ordenação uma PCA onde eles sintetizaram um conjunto de muitas variáveis ambientais em dois eixos então basicamente esse primeiro eixo aqui pessoal ele vai representar um gradiente de mudança ambiental o que está mais para a direita aqui são as áreas um pouco mais preservadas que o pessoal tinha nesse trabalho o que está mais para a esquerda são as áreas mais alteradas então aqui tem aumento da temperatura tem mais áreas agrícolas enquanto para cá existe mais oxigênio tem um pouco de área de pastagem que provavelmente tem vegetação vitária e tem mais vegetação ativa então usando esse gradiente eles verificaram que a riqueza ou seja o número de táxons de espécies ou de gêneros de EPT ele era maior na parte do gradiente onde os riachos eram mais preservados onde eles tinham maior quantidade de vegetação e isso também aconteceu para abundância de indivíduos portanto assim como a gente já viu no Pampa e no Cerrado a Mata Atlântica também as comunidades de insetos aquáticos de Mata Atlântica também estão passando por esses problemas e aqui em especial essa é uma análise de alinhamento e o alinhamento é basicamente uma mudança de riqueza ao longo desse gradiente ambiental dessas mudanças ambientais portanto com isso consegue-se ver que na parte que existia mais floresta era mais preservada tem um grande número de espécies e a partir do momento que vai mudando as condições ambientais os sítios começam a ter apenas um subconjunto de espécies do que era nos lugares preservados então essa mudança gradativa na riqueza que vai levando a subconjuntos de espécies nas áreas alteradas ela é chamada de alinhamento e aqui eles encontraram um alinhamento dentro da Mata Atlântica causado por os impactos ambientais eu confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade para encontrar trabalhos de mudança de uso da terra sobre comunidades de insetos aquáticos na Caatinga no entanto eu trouxe para vocês um artigo no ecótono cerrado Caatinga então eu vou ficar devendo para vocês hoje um trabalho da Caatinga porque me parece que o número de artigos ou ele é inexistente ou ele é muito reduzido então fica o lembrete que para quem é da Caatinga ou para quem tem interesse é uma área a qual está faltando muito estudo e mesmo sendo uma área que não tem grande diversidade hídrica ela tem sim uma riqueza hídrica importante e essas comunidades devem ter muitas espécies muito legais escondidas nesses riachos mesmo que sejam os temporários da Caatinga então aqui trabalhando com o donato adulto novamente o grupo do professor Daniel que é do IEF do IEF maranhense lá da cidade de Codó não o Daniel é de Caxias desculpe que fica bem na divisa com o Piauí ele verificou em parte da sua dissertação de mestrado uma grande quantidade de riachos que ele coletou e classificou pela qualidade ambiental então aqui pessoal cada barrinha é um riacho e quanto maior a barrinha maior a qualidade ambiental que foi medida pelo Daniel e aqui esse gráfico demonstra para a gente que a medida que a qualidade ambiental foi mudando a composição de espécies foi mudando porque esse código de barra vamos dizer assim ele está demonstrando a distribuição e abundância dessas espécies então realmente nessa área de Caatinga repetindo o que vem sendo visto em outros biomas a composição de espécies de insetos aquáticos vem se alterando fortemente em detrimento dessa mudança de qualidade ambiental e aí eu reclamei um pouco da Caatinga por falta de informação e eu confesso que eu não achei nenhum trabalho que atuasse diretamente com mudança de uso do solo e comunidades de insetos aquáticos no Pantanal eu encontrei alguns trabalhos mais locais mas não com essa temática muito forte inclusive se alguém estiver assistindo encontrar ou conhecer depois me manda que seria muito bem-vindo mas aqui fica um lembrete quando a gente fala de monitoramento ambiental a gente já sabe que uma das coisas mais avançadas que existe é fazer o monitoramento utilizando comunidades aquáticas então o Pantanal sendo um dos ambientes únicos que a gente tem com grande diversidade hídrica não encontrar muitos trabalhos mesmo que eles existam mas não encontrar muitos trabalhos que avaliam a qualidade ambiental de riachos do Pantanal considerando os impactos sobre insetos aquáticos é um demonstrativo que é uma área que também está sendo bem pouco analisada e isso causa preocupação uma vez que se a gente não conhecer as espécies é difícil da gente conservá-las e se a gente não conhecer as espécies e a gente não entender como elas estão sofrendo com as alterações ambientais mesmo que encontradas elas podem ser vistas apenas em museu dentro de médio prazo então o Pantanal me causou espanto sobre essa questão da falta de trabalho e agora fechando eu deixei por último a Amazônia que a Amazônia é a área onde eu atuo e eu vou dar um recorte um pouco maior então falando da Amazônia eu vou destacar pra vocês diferentes tipos de uso e como eles estão impactando essas comunidades esse artigo aqui é um artigo que foi do doutorado da professora Sheila Colceiro que hoje é professora em Santarém que foi capitaneado pela professora Neuza Ramada que é uma pesquisadora renomada de insetos aquáticos no Limpa com outro grupo de pesquisadores na região de Manaus então aqui basicamente eles estavam vendo os efeitos da urbanização que de certa forma tem grandes áreas de urbanização não planejada na região norte quais eram os impactos delas sobre as comunidades de insetos aquáticos imaturos e aí com isso nessa ordenação que segue aquela mesma lógica que eu mostrei pra vocês em outras ordenações cada ponto dentro desse gráfico é um local que eles coletaram comunidades aquáticas e aqui eles têm a distribuição com base nas condições ambientais os círculos maiores dentro desse gráfico representam a maior área desmatada na região do riacho e aqui os resultados deles demonstraram três grandes grupos de sítios sítios de floresta que não eram desmatados que tiveram composição de espécies diferente de sítios desmatados sem entrada de esgoto e ambos tiveram composição de espécies bem diferente de sítios desmatados com entrada de esgoto então aqui fica claro pra gente com base nesses resultados do trabalho da Sheila que o impacto ambiental ele muda gradativamente e que a gente de forma geral a gente tem muitas regiões do Brasil que ainda estão nessa fase mas com o avanço da urbanização grande parte dessas áreas podem chegar a essa fase aqui tendo uma composição de espécies muito diferente do que era original o que provavelmente as espécies mais sensíveis sumiram e apenas espécies tolerantes que suportam grande mudança ambiental permaneceram então aqui sobre o donato adulto nas mesmas regiões também se verificou que essas áreas com influência de áreas urbanas elas têm uma diminuição na riqueza de espécies de odonata muito significativa por isso assim como os imaturos de EPT as comunidades adultas de odonata também responderam sobre esses impactos ambientais da urbanização ainda sobre esse trabalho novamente eu ressalto para vocês que aqui eles demonstraram a qualidade ambiental tem um grande conjunto de sítios e mostra essa mudança gradativa na composição de espécies ao longo desses riachos onde a qualidade ambiental muda então dentro dessa parte aqui que é uma faixa onde eram os riachos com muito impacto das cidades você tem uma composição de espécies muito específica de espécies muito generalistas só que todas essas espécies aqui que representam maior porcentagem da riqueza da região elas somem totalmente nesses riachos impactados falando da Amazônia pessoal um dos desafios para a gestão da paisagem é o avanço das plantações de dendê que é chamado de oil palm então o oil palm o dendê ele é muito utilizado na indústria para diversas coisas entre elas a indústria alimentícia que é mais conhecida então aqui nesse trabalho o Fernando Geraldo que é do nosso laboratório no mestrado trabalhou com riachos coletando odonata em riachos sobre o impacto de dendê em um ingrediente ambiental até riachos de floresta então essa ordenação aqui ela mostra que o tamanho do círculo representa círculos maiores são áreas mais com maior porcentagem de floresta nativa círculos menores são as áreas com mais quantidade de plantação de dendê na região então pessoal mesmo não tendo entrada de esgoto e mesmo sendo uma área que foi plantada com floresta ou seja de certa forma a entrada de luz não é tão grande como uma área de pastagem as comunidades de odonata mudaram muito nesse gradiente e as libélulas que são mais dependentes das condições ambientais de floresta elas sumiram dos riachos que drenam áreas onde a região é dominada por plantações de dendê além disso outro tipo de uso que é bastante comum na Amazônia é o uso da floresta para o corte de madeira então nesse trabalho a gente conseguiu algo que é bem interessante tem dois ou três trabalhos na literatura que conseguiram isso que é coletar e quantificar comunidades aquáticas em ambientes onde se tem áreas naturais obviamente áreas onde o corte de madeira é convencional ou seja toda a floresta é derrubada num corte raso e áreas onde se tem um corte manejado de madeira ou como é o corte manejado são grandes áreas florestais onde se retira uma ou poucas árvores por hectare e todo o resto da floresta se mantém de pé então essa é uma atividade que algumas empresas tentam instalar na Amazônia para fazer a venda de madeira legal e minimizar os impactos ambientais portanto nesse trabalho a gente verificou que há esperança de existirem atividades que tragam lucratividade econômica e que minimizem um pouco os impactos sobre as comunidades aqui os quadradinhos cinza são as áreas que estão destacadas aqui de corte convencional ou seja lugares onde a floresta tinha um corte raso e os triângulos e os círculos pretos são áreas controle e áreas onde a exploração de madeira era com corte manejado então aqui a gente verificou que a floresta pode ser explorada com corte de madeira desde que ela respeite o número de árvores por hectare que seja pequeno que não aumente a entrada de luz que não aumente o número de estradas na região então é possível se produzir madeira legal e minimizar os impactos ambientais na Amazônia sem prejudicar tanto essas comunidades aquáticas aqui pessoal esse primeiro trabalho é o trabalho da professora Lenise do nosso grupo com o Donatas Adultos nas mesmas áreas a gente também teve o trabalho do professor Denis que hoje é professor no IFMT orientado pelo professor Paulo Demarco e pelo professor Leandro Joen nessas áreas onde ele classificou pela qualidade ambiental dessas áreas e aqui verificou que a mudança na composição de espécies dos imaturos ela foi muito pequena dentro dessa mudança desse índice de qualidade ambiental para o corte manejado de madeira ou seja a mudança ambiental causada pelo corte manejado de madeira na floresta amazônica quando respeita todos os aspectos que o cercam da legislação ele não causa grandes alterações nas comunidades de maturos dos riachos foi o que a gente teve como evidência aqui complementando o que já foi visto com o trabalho de Donatas Adultos e aqui uma realidade do sul da Amazônia muito grande que é o avanço da agricultura e da pecuária então o professor José Max que hoje é professor da UFOPA também orientado pelo professor Leandro Joem fez um trabalho com um grande número de riachos que saiu esse ano com 100 riachos 100 igarapés chamados 100 riachos da Amazônia sobre influência de agricultura e pecuária em regiões com múltiplos usos da terra e aqui por aspectos mais ecológicos ele quantificou dentro de uma análise de partição de variância o quanto que apenas a distribuição espacial dos sítios ou seja conectividade ou apenas uma questão mais biogeográfica e de dispersão e as condições ambientais desse gradiente com o impacto de agricultura e de pecuária estavam explicando a distribuição das comunidades de odonáutica então em todos os casos que ele avaliou as condições ambientais estavam sendo importantes para essas comunidades aqui considerando todos os sítios em gradiente e aqui considerando apenas riachos preservados e aqui considerando apenas riachos alterados então independente do cenário as condições ambientais são muito importantes para essas comunidades e essas mudanças de agricultura e de pecuária levam a uma variação na composição de espécies que pode ser captada por essa partição de variância do professor José Max e aí num momento com pouco dinheiro e com muita necessidade a gente começou a pensar em preditores ambientais baratos rápidos e eficientes para trabalhar com monitoramento de insetos aquáticos por isso lá em 2008 quando eu entrei na graduação o professor Jorge Nessinha do Rio com um grande grupo de pesquisadores aqui publicou um trabalho em que ele calibrava o índice de integridade de habitat que é um índice que pontua vários aspectos das condições ambientais dos riachos e dá um valor variando de 0 a 1 onde 0 seria um riacho bem preservado e quanto mais próximo de 1 um riacho mais preservado um riacho mais alterado próximo de 0 e os riachos mais preservados próximos de 1 e esse trabalho tem grande impacto na literatura tendo mais de 200 artigos que utilizaram ao longo desses últimos anos a partir daí a gente fez uma meta-análise pegando todos os artigos que utilizaram o índice de integridade de habitat e as comunidades de insetos aquáticos no Brasil e avaliou a sua eficiência então com a meta-análise a gente teve por volta de se não me engano 300 riachos avaliados em todos os artigos e avaliou o tamanho do efeito da integridade do habitat mensurado pelo HI sobre comunidades de EPT imaturos de heterótrias e de odonatas adultos e com isso a gente verificou que o IH para quem está começando ou está com pouco recurso é um impeditor ambiental que sozinho ele consegue explicar quase que 30% da variação das comunidades aquáticas que ocorre em detrimento às alterações ambientais então além de tudo que eu já mostrei para vocês o desenvolvimento dessas ferramentas e o teste delas é importante para a gente avançar dentro dessa linha de pesquisa e aí pessoal já para a parte final eu vou falar de forma geral para vocês sobre esses principais impactos então aqui eu só trouxe essas diversas imagens para falar que existem diferentes formas de impacto com intensidades e frequências muito diferentes sobre a biota aquática em especial sobre os insetos aquáticos mas que se a gente falar de intensidade as áreas com influência de ambientes urbanos ou de indústrias elas têm grande intensidade só que essa frequência ela baixa ao longo da paisagem comparado com outras regiões do mundo no entanto pessoal a intensidade do impacto da pecuária ou da agricultura de ciclo longo ou de ciclo curto ela é um pouco menor comparado com os impactos da urbanização só que a frequência na paisagem que essas atividades ocorrem ela é muito grande então por isso pessoal não é fácil de definir se existe um tipo de uso que é pior ou melhor o que eu sempre sugiro quando a gente conversa ou escreve os artigos tentar encontrar estratégias para mitigar os impactos ambientais dessas mudanças de uso independente do uso para que a gente consiga caminhar preservando a biodiversidade os serviços ecossistêmicos dentro desse cenário que cada vez vai ser maior de riachos distribuídos ao longo de um mosaico com diversos tipos de uso da terra então uma questão que eu deixo para vocês que eu não conheço muito trabalhos dessa área eu sou mais da ecologia mas uma coisa muito importante é começar a estudar e a desenvolver projetos de restauração ou de mitigação de impacto dessas atividades sobre os riachos e em consequência sobre essas comunidades eu achei até umas imagens do exterior onde existem riachos sendo conservados quando se fala no Brasil tem muitos exemplos de reflorestamento e exemplos onde as pessoas estão tentando melhorar principalmente alguma nascente aqui eu trouxe um recorte também de um projeto de produtor de águas que se mostra muito interessante porque quando você preserva água você preserva comunidades de insetos aquáticos e para garantir que essa preservação realmente se consolide avaliar a entrada a reentrada de comunidades de insetos aquáticos sensíveis às mudanças ambientais depois de uma restauração é extremamente importante para validar a qualidade da restauração ambiental portanto pessoal apenas plantar árvores na beira do riacho não garante que o riacho volte a funcionar ecologicamente para isso avaliação da mudança nas comunidades de insetos aquáticos e depois das restaurações ela também é uma ferramenta importante e estudar mais sobre isso me parece algo muito importante e que vem sendo pouco feito nos últimos anos no Brasil de forma geral também quero destacar para vocês que quando a gente estuda com comunidades de insetos aquáticos os impactos podem ser sentidos de diversas formas pelas comunidades então o que a gente chama de diversidade taxonômica ou seja variação de riqueza de espécies de abundância de indivíduos a mudança de composição de espécies ao longo da paisagem é o que é mais utilizado no entanto a diversidade funcional que mede quais características funcionais estão sendo perdidas pelo impacto a diversidade comportamental dos insetos para ver como que linhagens que tem comportamentos diferentes são mais afetados pelas mudanças ambientais e por fim eu destaco a importância de se verificar filogeneticamente se as alterações ambientais não estão causando uma pressão seletiva sobre linhagens específicas porque a gente tem já indícios de que ao longo de um gradiente ambiental onde espécies são perdidas existem algumas linhagens de espécies as quais elas sentem mais o impacto ambiental então quando se fala de se perder um conjunto de espécies existe a possibilidade de também estar se perdendo toda uma linhagem evolutiva uma linhagem filogenética que não é tão resistente a essas mudanças ambientais então pessoal muito obrigado agradeço mais uma vez pela organização do evento agradeço ao FPA que paga meu salário o laboratório de ecologia e conservação da FPA toda a equipe nossa que nos dá suporte e deixo aqui para quem quiser dar uma entrada e verificar meu currículo látis para pegar algum trabalho para pegar contato aqui está o meu e-mail o meu contato em redes sociais e fiquem à vontade para entrar em contato para fazer perguntas e para fazer parcerias nós que agradecemos muito obrigado doutor Leandro foi uma excelente uma belíssima palestra e nós vamos dar início agora às perguntas e passo a palavra então para Tamires vai estar fazendo a pergunta agora para o nosso debate boa noite a todos nós vamos começar então com a pergunta do Tiago Henrique para os dois palestrantes que ele pergunta de forma que qual forma que esses insetos são afetados pela variação no fluxo hidrológico e temperatura e eles poderiam ser indicadores de qualidade ambiental nestas áreas quer começar Thaís fica à vontade mas quais os insetos né insetos de forma geral que é a pergunta isso seria no que você apresentou e no que o Leandro apresentou tá com relação a a deixa eu só ver aqui que ele perguntou com relação a temperatura e o fluxo hidrológico bom o fluxo hidrológico acho que até os trabalhos que eu apresentei né eles lixiviam muitos esses organismos alguns tem aparatos para para se fixar outros acabam sendo arrastado mesmo colonizando novos ambientes e com relação a temperatura eu vou deixar esse para o Leandro responder também porque eu acho que ele tem uma visão bem mais ampla desses insetos aquáticos do que o que eu acabo focando mais no ambiente cavernícola Oi vamos lá sobre esse fluxo vamos falar de dinâmica de fluxo de água a gente não sabe muito disso em relação ao impacto ambiental a gente sabe que de forma geral se falar de riachos lugares onde a vegetação regional ela é mais alterada onde é mais desmatado o solo é mais compactado existe uma tendência de que as imundações fiquem maiores e que os períodos de seca fiquem um pouco mais expressivos porque a água ela infiltra menos no solo e fica um pouco mais intenso isso altera diretamente as comunidades porque temporalmente essa variação de seca e chuva onde ela existe com mais força ela é importante para a reprodução dos insetos aquáticos ao longo do ano mas essa é uma área que não é tão explorada quando se fala de temperatura é um pouco mais fácil de falar sobre evidências então de forma geral eu já destaco que existe uma relação quase de 100% da variação de temperatura com a variação de oxigênio na água então quando a gente fala do aumento de temperatura normalmente isso leva a uma diminuição de oxigênio e de forma geral diminuir o oxigênio e aumentar a temperatura quando é uma mudança não natural ele leva a não a perder a qualidade da água e a não manter as comunidades desses insetos como os EPTs que a gente falou nas duas apresentações que são mais sensíveis a essas mudanças ambientais só para complementar especificamente sobre mudanças climáticas a gente não tem muitos ensaios mas já tem alguns artigos demonstrando que de forma mais global o aumento da temperatura também deve alterar bastante as comunidades mas ainda é uma área de estudo que precisa ser mais avançada para a gente ter mais para falar sobre isso ainda para os dois palestrantes a pergunta é da Bruna Rocha os insetos aquáticos não os insetos aquáticos podem vir a ser pragas para grandes culturas visando o pensamento agrícola taês quer começar ou quer que eu comece eu quero que você comece porque eu não sei responder essa pergunta olha sinceramente eu nunca vi nada na literatura que demonstre qualquer prejuízo de um inseto aquático desses mais estudados dentro de áreas agrícolas o que é comum que acontece é que as áreas agrícolas impactam essas comunidades então diferente de outros grupos taxonômicos que de entomologia que causam esses prejuízos pelo menos não é muito comum principalmente nesses grupos que eu falei para vocês de EPT de odonata ter qualquer prejuízo o comum é o contrário são as áreas agrícolas mudarem a condição ambiental e prejudicar essas comunidades a pergunta agora é para o Leandro do Tiago essas espécies apresentadas ocorrem em todos os biomas brasileiros e em outros continentes quais as peculiaridades das espécies brasileiras Olha pergunta legal por isso a gente para responder essa pergunta a gente reforça uma questão de escala espacial no estudo que eu falei para vocês então por que para a gente saber se uma espécie ocorre aqui em outra região ou em outro continente a gente tem que conhecer muito bem a parte biogeográfica ou seja a distribuição dessas espécies ou desses gêneros então de forma geral a gente sabe que existe uma mudança gradativa na composição de espécies com insetos aquáticos isso não é diferente existem gêneros que ocorrem no Brasil todo na América Latina toda e existem gêneros que estão distribuídos no mundo todo no entanto existem gêneros endêmicos da região amazônica gêneros endêmicos da Mata Atlântica portanto quando a gente trabalha com essas comunidades para não achar que eventualmente uma espécie que não está em determinado local ela pode demonstrar um impacto ambiental a gente sempre tenta biogeograficamente delimitar a distribuição da área onde o impacto ambiental está avaliado por exemplo eu não posso comparar uma área alterada no cerrado com impacto de agricultura e ter uma área controle em uma outra região que biogeograficamente tem um conjunto de espécies naturalmente diferente se não a diferença que eu vou estar encontrando apenas pela diferença biogeográfica portanto de forma geral sim existe diferença na distribuição das espécies e dentro de um contexto de monitoramento para tratar com isso a gente tenta fazer as comparações dentro de áreas que tenha o mesmo pool de espécies dentro de regiões que tenha o mesmo pool de espécies assim as espécies que não estão em uma área sob impacto de alguma atividade provavelmente elas não estão lá por causa do impacto não por não estarem naturalmente naquela região A pergunta agora é da Luciana Coelho para o Leandro Qual a alimentação das naiades larvas de odonata culturas como a de arroz podem afetar o ciclo de vida desses insetos? Oi então essas fases imaturas ela de forma geral o odonata é um grupo predador então ele se alimenta predando outros organismos e até se vocês procurarem um pouco na internet vocês vão ver imaturos de odonata que eles comem o que cabe na boca deles praticamente você tem larvas de odonata que comem pequenos peixes até pequenos girinos mas eu sei que em algumas fases da vida tem alguns que se alimentam de outras coisas que não são que não são presas mas de forma geral a principal fonte de alimento para odonata são presas que caibam na boca delas e que não engulam elas então é um predador que come quase tudo que se mexe e que fica na frente dela falando do impacto possível de plantação de arroz então eu não posso te falar especificamente porque para começar tem uma grande variação quando a gente fala de áreas agrícolas essa área agrícola pode ser orgânica ou não essa área agrícola de arroz ela pode ser um arroz de taipa de áreas alagadas ou pode ser um arroz de terras altas então tem uma variação muito grande de forma geral falando das culturas agrícolas a cultura não faz mal para ninguém o que pode prejudicar é o desmatamento na beira do riacho se for o caso ou a entrada de um agrotóxico ou a eutrofização com a entrada de adubo ou solo carreado então de forma direta são essas coisas que vão levar essas mudanças então se a plantação de arroz levar algum agrotóxico para dentro do ambiente onde as larvas vivem tiver eutrofização tiver aumento de entrada de luz aí essas mudanças nessas condições que devem prejudicar essas comunidades agora a pergunta é da Daiane Carreira para o Leandro quando a gente quer selecionar variáveis ambientais para fazer estudo com comunidade de inseto aquático qual o melhor procedimento fazer seleção a cegas de variáveis dentre as várias métricas ambientais mensuradas em campo eliminando as variáveis com 70% dos valores zerados eliminando as ou eliminando as variáveis correlacionadas fazendo fórum selection ou ainda ou ainda ir direto na literatura para as variáveis que desencadeiam algum efeito na distribuição e estrutura da comunidade E aí Oi Daiane essa é uma pergunta de um milhão de dólares assim eu vejo tem bons pesquisadores e bons trabalhos que usam só para ficar claro para quem não está muito acostumado com esses métodos estatísticos então quando a gente vai no campo coleta uma série de locais a gente pode coletar um grande conjunto de preditores ambientais da qualidade da água da paisagem e aí na hora de utilizar no trabalho final pode ser necessário que a gente selecione só uma parte desses preditores para o trabalho porque eu não tenho tantos locais coletados eu não posso ter um número muito grande de variáveis por isso existe uma possibilidade de se usar alguns métodos automatizados que eles matematicamente selecionam as preditoras que são mais relacionadas com aquela comunidade ou existe a possibilidade de você ir na literatura e olhar o que é mais importante e já ir para o campo coletar somente isso então no mundo ideal eu acho que se você tiver já um conhecimento breve robusto sobre aquela região sobre as condições ambientais e aquele grupo é muito melhor que você já saiba quais variáveis são importantes vai lá no campo colete esse conjunto de variáveis e faça seu trabalho no entanto se você está trabalhando com um grupo em que a gente não conhece muito sobre quais variáveis naquela região que você está trabalhando ou quais escalas são mais importantes aí nesses casos eventualmente a gente precisa usar um método de seleção mais automatizado mais matemático qual que é o problema não adianta a gente criar um ótimo modelo matemático que seleciona um conjunto de variáveis ambientais que explicam muito bem a variação se no final a gente não conseguir explicar essas métricas e se não tiver um sentido biológico por isso talvez pensando em como a gente está hoje no Brasil um meio termo pode ser interessante você pode fazer uma prévia seleção na literatura e eventualmente você pode excluir alguma métrica porque às vezes é com alguma coisa mais com algum método mais automatizado porque de forma geral a gente tem que ter uma boa relação com o número de locais que a gente coleta o número de amostras em relação ao número de variáveis que a gente usou isso é uma questão bem estatística então mesmo que sejam variáveis importantes se você não tem um número de locais relativamente grande você vai ter que cortar com algumas variáveis e para cortar às vezes uma seleção automática pode te ajudar então eu acho que talvez no futuro a gente chegue num ponto a gente vai chegar num ponto que antes de sair de casa a gente vai saber tudo que a mudança em determinada variável ambiental vai causar isso naquela determinada espécie mas nos ambientes tropicais de forma geral a gente não costuma ter tanto conhecimento para fazer essa seleção a cegos a pergunta agora é do Tiago para o Leandro eu posso só complementar rapidinho uma coisa claro eu acho que claro que muitas vezes a gente desconhece muito do que a gente vai mostrar aí é o que o Leandro falou a gente acaba mostrando muito depois o uso das ferramentas estatísticas para fazer seleção de variáveis mas em determinado momento a gente tem que fazer escolhas né se passa muito pelas escolhas e pela e pela experiência do pesquisador às vezes do orientador mas uma coisa que ajuda é a gente ter hipóteses muito bem definidas prévias que quando você tem essas hipóteses já vai direto no seu ponto se sua hipótese é com relação a cobertura vegetal de nada vale você ficar mostrando várias outras métricas então acho que você ter hipóteses muito bem definidas a priori ajudam na definição dessas variáveis que vão ser utilizadas posteriormente voltando à pergunta do Tiago com as intensas queimadas na Amazônia e o desmatamento que avança dia a dia quais os impactos a médio e a longo prazo poderemos ter sobre as espécies de insetos aquáticos Tiago o que eu posso te falar que independente do tipo de causa que está levando ao desmatamento a gente já verifica que as espécies de insetos aquáticos que tem dependência da condição ambiental que ocorre dentro das florestas preservadas elas estão em risco e a médio e longo prazo se nada mudar isso vai se intensificar existe uma relação muito forte na Amazônia do desmatamento com a distribuição das estradas ou dos maiores rios que são navegáveis então por exemplo além dessas grandes queimadas e esses grandes matamentos ele está se concentrando muito na região sul da Amazônia e no outro eixo que pega uma estrada que sai de Mato Grosso e vai para o Acre que vai para passa por Rondônia então esses são eixos principais que tem muito desmatamento muita queimada então nessas regiões as espécies que dependem da floresta preservada elas estão com um futuro não muito promissor no entanto o que a gente chama de calha norte na Amazônia que é aquela faixa aquela região da Amazônia acima do rio Amazonas no mapa ela é uma região que tem poucas estradas então a longo prazo se abrirem mais estradas na Amazônia pensando na Amazônia como um todo esse desmatamento deve avançar mais e essas espécies devem ser mais pressionadas ainda então falando de forma geral deve ocorrer uma homogenização da fauna e essas espécies mais sensíveis muitas delas que não foram nem descritas pela ciência devem desaparecer a pergunta agora é da Maria Silva Leandro professor o processo de urbanização pode ser definido como um tipo de uso de terra Oi deixa eu te falar isso é uma briga também que eu não gosto de entrar muito mas de forma geral nos trabalhos de ecologia que a área que eu que a área que eu venho que os meus trabalhos ocorrem ele é classificado como tipo de uso assim se for falar o pé da letra para o pessoal da geografia que talvez saiba um pouco mais sobre isso não sei se isso é correto ou não mas para a gente da ecologia de forma geral se existe uma atividade que usa determinada região da paisagem ela é considerada um tipo de uso e aí por isso a urbanização acaba entrando como um tipo de uso nos nossos trabalhos de ecologia mas sendo muito sincero não sei se isso é uma gafe da ecologia e se na geografia isso também é considerado mas na ecologia sim ela é usada como um tipo de uso A pergunta do Tiago para o Lentro quais seriam os custos mínimos para se realizar o indicador de integridade e poderia ser utilizado para avaliação da preservação da unidade de conservação e áreas de restauração florestal Olha eu achei bem complexa essa pergunta tem várias coisas né mas vamos lá eu vou tentar ajudar existem várias ferramentas que são baratas aquele índice que eu mostrei para vocês inclusive o pessoal do IF lá do Maranhão do professor Daniel desenvolveu um aplicativo para smartphone para Android ao qual você consegue chegar no riacho fazer a pontuação de cada característica ambiental que você está observando e ao final ele já sai panelhado então sem custo de outras ferramentas se você vai avaliar a qualidade da água você precisa minimamente ter uma sonda para medir essa qualidade qualidade da água e aí existem marcas nacionais que são um pouco mais baratas e coisas um pouco mais caras com sondas multiparâmetros mais específicas mas de forma geral quase toda universidade tem um grupo de pesquisa ou outra que tem esses equipamentos de medir qualidade da água para medir a eficiência ou seja para medir a entrada de luz para medir alguma métrica da paisagem se você dominar um pouco informática tiver um pouco de domínio de computador você procurar você tem várias métricas de de SIG que você pode fazer análise posterior da paisagem sem grandes custos também mas de forma geral se você quiser ir mais profundamente avaliar poluente aí isso vai se encarecendo então depende do que você quer para definir a área de conservação existe toda uma linha de pesquisa própria para isso que ela usa de vários organismos e de vários métodos complementares então para isso eu não consigo explicar para você agora numa resposta rápida mas eu posso se você tiver interesse entre em contato que eu posso te mandar um monte de trabalho sobre isso sobre algo mais específico sobre conservação sobre unidades de conservação Obrigado Leandro Obrigado Thaís nos queremos agora convidar a nossa professora Rosângela Marucci ela vai dar encerramento então ao nosso evento Rosângela Boa noite pessoal Boa noite doutor Leandro boa noite doutora Thaís Boa noite Boa noite Em nome do Neento da comissão organizadora eu gostaria de agradecê-los pela excelente contribuição foi basicamente vocês contaram um pouco da trajetória de vocês compartilharam as experiências desde a graduação então eu acho que foi muito enriquecedora esse conteúdo com relação aos insetos aquáticos de caverna relacionados também à paisagem a gente viu quão complexo esse grupo esse grupo é né então gostaria de agradecer muito vocês pela contribuição agradeço a todos os participantes nós tivemos aí mais de quase 70 pessoas participando né então isso é pessoas de vários locais aqui do Brasil né então uma excelente oportunidade da gente conectar Lavras ao Pará também nessa noite né então foi foi muito importante essa integração aí que a gente conseguiu estabelecer eu gostaria de agradecer também a comissão organizadora o Miller a Lara o Pedro a Tamires né por terem conduzido essa noite né e terem tornado possível a gente realizar esse evento tá espero que possamos realizar mais eventos aí em parceria né e que todos tenham então uma boa noite e aguardamos todos vocês aí para os próximos eventos que acontecerão ainda esse mês e a partir de setembro também gente muito obrigada Leandro Thais também gostaria de se vocês quiserem proferir alguma palavra eu abro para vocês também aí a gente finaliza eu só tenho a agradecer o convite eu já falei que foi uma oportunidade ótima para mim para poder estreitar o contato com o pessoal da Neento que eu estou vinculada ao departamento mas estou longe e bom para vocês me conhecerem e saberem que eu estou à disposição estou lá no prédio da engenharia florestal meu contato eu deixei à disposição também qualquer coisa podem me procurar obrigada boa noite também agradeço muito o convite é muito bom poder falar com várias pessoas criar vários amigos novos vários contatos novos e eu fico à disposição para todo mundo aí depois que tiver uma vacina pode vir todo mundo para Belém nos visitar e se tem uma coisa boa com a quarentena que a gente aprendeu que a gente pode trabalhar muito mais e muito bem a distância então fiquem à vontade para entrar em contato e vamos nos unir aí para conseguir fazer com que a entomologia avance cada dia mais obrigado nós que agradecemos boa noite pessoal até uma próxima oportunidade e vamos lá